Mais um sucesso do novo disco do rei Roberto Carlos! Música Abráceme assim E esta noite eu quero sentir De teu peito o inquieto a ti Quando estás ao meu lado Abráceme assim Que na vida não há nada melhor Que dizerle que sim ao coração Quando pide carinho Abráceme assim E em um beso te vou contar O mais dulce secreto do amor Que há no meu coração Acércate a mim Esta noite E vamos os dois A mais linda loucura de amor Abraça-me assim Abraça-me assim Que na vida não há nada melhor Que na vida não há nada melhor Que dizerle que sim ao coração Quando pide carinho Quando pide carinho Abráceme assim E em um beso te vou contar O mais dulce secreto do amor O mais dulce secreto do amor Abráceme assim 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 Abraça-me a ser Os novos sucessos deste disco internacional do Rei Roberto Carlos Abraça-me a ser